E aí pessoal, beleza? Galera, hoje eu vou jogar Doom 64 no Nintendinho e com esse controle aqui original. Eu fiz uma configuração que dá para jogar perfeitamente, ok? Então eu vou jogar e depois eu mostro a configuração para quem quiser configurar, dá para jogar perfeitamente, dá para você zerar o jogo. Então vamos lá, galera. Eu vou mostrar aqui o controle e mostrar as funções, como é que está. E depois não vou mostrar mais essa imagem aqui, ok? Eu vou entrar aqui. Bom, agora eu vou dar um pause, deixar a imagem um pouco mais clara do jogo, né? Esse jogo aqui está em português. Ó galera, veja a resolução que não está tão boa, até tem como deixar a resolução um pouco melhor. Entra em opções, assim que entra em configurações vem aqui embaixo, opções. Aí aqui ó, eu uso o modo tela 4x3 e você vai colocar aqui ó, 640x480. E aí você vai sair dessa opção e vai sair do jogo e entrar de novo para poder valer a opção, ok? Mas em algumas partes tem um tipo de chiado no áudio, entendeu? Mas dá para jogar se quiser. A resolução fica bem melhor. O meu Nintendinho está com overclock, então eu não sei se sem overclock se dá para rodar com essa resolução aí. Bom, eu vou deixar como está. Veja aí ó. Aí esquiva em cima, nos LR normal, troca de arma, abre porta no botão A e atira no X, ok? Aí galera, vocês podem perceber. Para quem joga Doom, pode pensar que está faltando um botão de correr. Claro, está faltando, mas eu programei para aqui ó, ó. Para frente e para trás já vai correndo, ok? Então, aqui para os lados normal. Então está perfeito para jogar. Vou fazer um gameplay pra vocês e depois eu mostro as configurações dos botões, como que você vai deixar no seu controle aí para você jogar. Bom, vamos lá pessoal. Pega essa arma aqui. Está para jogar perfeitamente, sem nenhum problema. Essa arma aqui ó, motosserra. Você só pega se correr. Opa, abriu uma porta ali, eu tenho esquecido já. Só pega se correr. Então, como já está correndo direto, então é só botar para andar aqui e já vai. Vou aqui agora pegar a chave azul. Já sei, já decorado essas partes. Eu estou tentando zerar esse jogo. Joguei bastante ontem e peguei o código da quinta fase, foi sexta fase. Então, aí você me pergunta, por que não salvou o jogo, né? Eu não gosto de salve state, né? Salve state que tem aqui no nintendinho. Não gosto desse tipo de save. E o save do jogo, eu preciso apertar dois botões ao mesmo tempo e não tenho aqui no controle do nintendinho. Então, não dá. Então, optei por pegar o código. É só digitar lá e tudo ok. Sim, deixa eu pegar agora a chave aqui. Agora é só ir embora para a porta azul. Aqui, ó. Essa parte aqui, para quem já jogou, sabe que vai sair uns monstros aqui. Então, tem que ser para um motosserra. Aperta esse botão aqui. Pegar esse life. Kit médico. Essa parte aqui só passa para cá se correr, né? Já está automaticamente. Life de 200%. Pegar esse teletransporte. É, aqui não tem nada que me interesse. Agora já posso seguir em frente e ir embora. Aqui na frente é o local de passar o estágio. Primeiro estágio. Dá para jogar tranquilamente, galera. Tranquilo. Dois tiros para matar. Passei o estágio. E olha só o que eu estou falando para vocês. Eu tive que anotar o código. Por quê? Olha o código lá embaixo, ok? Anota. Eu tirei uma foto com o celular. Eu vou apertar mais uma vez. E veja bem que lá, ó. Para salvar, eu tenho que apertar o C para trás e C para frente ao mesmo tempo. E na configuração que eu fiz aqui do controle para dar para jogar, não tenho disponível esses dois botões. Então, por isso que não posso salvar o jogo. Segunda fase aí, ó. Opa. Tem alguém aqui. Deixa eu ver. Tem um botão, ó. Essa parte aqui, galera. Você quando pega essa metralhadora, vê aqueles monstros lá. Então, já vou ficar virado para cá, ó. Começar a atirar aqui nos tambores. Desculpa. Opa. Não deu para trás. Não deu para trás. Eu demorei. Mas deu no mesmo. Então, vamos subir. Tem um botão aqui para eu apertar. Agora, onde? Aqui. Agora. Agora, eu tenho que buscar a chave azul. Nessa parte aqui, vermelha. Ela está ali, ó. Outra parte que eu preciso usar o botão de correr aqui. E agora, opa. Preciso apertar esse botão aqui. E aí, a chave vai ficar em vários cantos aí, até ela parar em um local. Ok? Essa parte é bem chata. Cadê? 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 Olha, ela ficou aqui. Ok? Ela tem um som que você percebe quando ela para de ir. Vou fazer o seguinte. Vou ter que apertar o botão ali, ó. Veja bem que tem vários botões. Só que tem essas plataformas aqui do lado que fecha. E vai matar você. Então, o botão correta é esse aqui que não tem nada. Vou apertar o ouvinte de ré mesmo. Indo aqui para o lado. Ó, não deu. Vou tentar de novo. Opa, não deu de novo. É porque, galera, não dá tempo de eu apertar e virar para cá, ok? Eu tenho que ir assim. Ó, não deu de novo. Caramba. Está difícil. Só porque eu estou gravando o vídeo. Fala sério. Ó, quase. É bem chato. Eu vou tentar virar. Deu. Deu tempo. Não sei como. Agora que eu peguei a chave. Vou lá naquela parte azul. Onde tem a porta azul. Aqui. Quase que o monstro jogava fogo em mim. Opa. Isso aqui vem na hora certa. Essa parte aqui é bem chata. Você tem que vir aqui porque... Para pegar uma chave ali. Olha, quase que me esmaga aqui. Você tem que ir para esse espaço e estar piscando no chão. Para voltar é mais fácil do que para ir. Opa. Fui esmagar duas vezes. Aqui está a chave vermelha. Peguei. Aparece monstros aqui. Devagarzinho aqui. Só para começar a se movimentar. Aí. Essa parte aqui é muito fácil. Porque já se move de uma maneira que fica a favor de você andar para esse lado. Agora eu vou entrar aqui nesse portal. E vou continuar em frente para ir até o final dessa parte aqui. Que eu caí no buraco para pegar a chave. Pensei que tinha outro monstro invisível. Opa. Life de 200. Agora. Eu vou entrar aqui. Apareceu um monstro aqui. Joguei tanto isso que já sei decorado. Agora eu vou ter que dar um tempo. Porque esse negócio vai esmagar ali. Fazer um buraco. Quando ele acabar. A porta abre. Aí. Eu vou passar essa fase. Aí eu vou mostrar a vocês a configuração. Já estou quase passando a fase. Vou mostrar a configuração. Vou pegar um negócio aqui. Mostra a configuração do controle. E vou mostrar também. Vou alterar a qualidade do jogo. Para vocês verem que melhora. E que dá para jogar ainda. Ok? Opa. Acabou as balas. Desce a metralhadora. Na próxima fase. Logo no início. Pega a 12 de cano duplo. Vou mostrar ali em cima. Um monstro aqui. Tem uns caras armados aqui. Opa. São muitos. Tem mais aonde. Opa. Nossa. Então deixa eu ver mais o que tem para fazer aqui. Esse botão. Esse botão. Eu vou nesse portal ali. Aperto esse botão aqui. E aí eu volto para pegar a chave amarela. E aí eu já posso passar. Vou entrar nesse portal de novo. Porque aqui é só eu descer. E vir para cá. Olha. Olha. Com essa porta voltando. Agora eu tenho que voltar para o início do jogo. Naquela parte escura para passar. Opa. Espera aí. Será que o tempo acertou? Ok. Agora aqui eu vou procurar aquela parte escura. Que tem as luzes vermelhas no chão e no teto. E aí eu vim para esse local aqui. Que é o início do jogo. E olha ali a porta amarela. E passei. O vídeo já está longo. Eu acho muito legal essa fase. Porque aqui tem que pegar 12 de cano duplo. Cadê? Cadê? Já está aqui. Olha. Quando eu apertei esse botão aqui. Aí aparece um monte de monstro aqui. Cadê? 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 Opa. Ah, caramba. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou sair do jogo. Errei uma coisa. Eu vou modificar a resolução para mostrar a vocês. Eu vou mostrar a configuração do controle. Eu vou entrar no menu. Entrar em opções. Aumentar aqui para 640 para 480. Eu vou sair. Sair. Vou lá embaixo sair do Retro Art. Aí é só entrar no jogo de novo. Vou iniciar o jogo bem rápido. Só para vocês verem. E aí é só entrar no jogo de novo. Ó. A qualidade já melhorou. Mas já ouvi um chiadozinho na música. Mas dá para jogar. Ok. Então agora vamos... Eu vou modificar... Qualidade aqui. Só para garantir que quando eu for jogar não esteja mais assim. E agora é o seguinte. Para você configurar o controle. Vai entrar no menu. Logo aqui embaixo. Vai ter aqui controles. Ou control. Control. Sei lá. Inglês. Aqui está em português o menu. Ok. Então você vem. Entra e vem aqui. Port 1. Que é o controle 1. Olha só. O botão B. Do Nintendo 64. Vai ser o A. Veja lá no outro lado. Ok. Lá no lado direito. O A botão. Aí C3. O Y. B botão C2. Aqui o Select. C botão Y menos. Que você pode mudar para o lado. Ó. Y mais. Ok. Esse é o Y menos. Que é o botão mapa. Que está no Select. O D pad. Para cima. Você vai botar Control Stick Y menos. Vai ser o controle analógico para cima. E aqui. Para baixo. Você vai deixar Control Stick Y mais. Que é o controle analógico para baixo. Aí tipo assim. É como que o analógico fosse funcionar no máximo. Aí já vai correr. Tanto para cima quanto para baixo. E aqui não vai mexer em nada. Já vai estar desse jeito. Esquerda e direita. No digital. Se você botar. É. Control Stick. Tick X menos. E X mais. Que é o analógico esquerda e direita. Aí vai ficar rápido para esquerda e direita. Eu não gosto. Fica ruim de mirar. Aqui. Botão A. C botão. X mais. Aqui. X. Z. Tagger. Que é o botão de atirar. E aqui. LR. Que já estava. Ok. E fazendo isso. Vai ficar perfeito. É só você apertar o botão B. Para voltar. E salva. Ó. Tem três opções de salvar. Você vai salvar na terceira. Na última de baixo. Quando você salvar. Aí vai ter até essa opção aqui. Se você quiser excluir. Aí é só salvar. E sair do jogo. No botão B. E já vai estar configurado. Já vai estar configurado. Desse jeito aqui. Ok. Então. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E as dicas de configurar o controle aí. Então. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.